E aí, turminha! Professor Luiz na área e vamos fazer aqui um probleminha de porcentagem. Vamos falar sobre aumento. Vamos lá? O que nós temos aí é que um aluguel de R$ 550 sofreu um aumento de 18%. Ele passou a valer. Bom, observando as alternativas, se ele custava R$ 550 e teve um aumento, a gente já vai descartar esta alternativa e esta daqui, porque se teve um aumento, vai custar mais. Então, aumento de 18% seria como se fosse o total que era antes, 100%, mais 18%. Ou seja, 118%. Então, quando nós pegamos 118% e transformamos isso em decimal, nós vamos ter, então, 118 dividido por 100, 1,18. Então, quando nós temos um aumento de 18%, é a mesma coisa que pegar o valor 1,18 e multiplicar direto por 550. Já vai sair o aumento prontinho, que vai ser 649. Então, isto daqui já é justamente o tal do aumento alternativa A para a nossa questão. Beleza, turminha? Aumento. Gostou? Então, compartilhe este vídeo.